Estamos aqui em março de 2024. Leticia vai inaugurar o café da manhã. Mostra a barriga aí. Aqui está como uma pousada. Chega cliente, sai cliente. Mais tarde tem mais cliente. A casa virou. Após Dona Maria. Vamos filmar aqui. Pousada aqui agora? É pousada. Luciana fazendo os ovos. Mudou o nome agora. Quantos ovos por semana, Luciana? Por dia é doze. Doze por dia. Está magro? Está muito magro. A mulher dele não dá comida para ele. É. Uma esposa não faz comida, ele tem que só comer ovo. Deixa o velho falar um negócio aqui. É, ela pega o velho cozinheiro. Que a gema dá colesterol, viu? Depois aí que vocês vão reclamar. Luciana acabou de acordar, está de pijama ainda. Tigreza. Estou estudando. Um ambiente zen aqui. Vamos acordar a Laura. Vamos acordar a Laura. Vamos acordar a Laura. Vamos acordar a Laura. E aí, vô? Bom dia, senhor. Como foi a mocha? Noito? Bom dia. Bom dia. Vamos acordar a Laura. Vai. Vamos acordar a Laura, Flo que coisa delongada. Não deu nada certo acordar lá. Vamos comer um pão agora do pão de maçã. O Gustavo falou que tem aluna que chamou a Mariana. Olha, é só a gente dar essa blusa. Não me dói, ela não dá maluína e falou assim. O vô não faz o que me matou. O vô, qual que você quer parar de tomar aqui? Todos. Ah, tem essa aqui. Minha vó toma esse, meu amigo. Se não acontecesse, eu ia tomar esse. Esse aqui é de aritmina. Esse aqui é pro olho que tá vinte de pressão. Esse aqui, esse aqui é... Folescerol. Não, não. Diurético. Diurético. Acertei. É o lado do meu vô. Esse aqui é pra pressão. O lado do meu vô. Esse aqui é pra afinar o sangue. E esse aqui... Mas por que você tá falando? Porque esse é jovem. Esse aqui é o veneno. É o seu jovem? Esse aqui é antidepressivo. Quantos anos você tem aí? Esse aqui é que tá o veneno. Três gramas. Três gramas. Três ml. Três ml. Cento e quarenta e oito reais cada um. Ainda bem que você tem dinheiro pra pagar, né? Esse aqui é pago. Esse aqui é... Sessão de fotos. Separados por temas. Daqui a pouco vamos surfar. Estamos esperando o professor Leomilson chegar. Profista. Profissional. Vai chegar com as pranchas. Direto da Indonésia. Vamos ligar pra ele. Oi. Oi. Engraçadão. Me indica aqui. Oi. E aí, vocês estão aonde? Infelizmente. O senhor não pode ir a uma bicicleta. Na terceira idade ele vai dar uma borracharia. O carro tá preparado com as pranchas. Vamos ver aqui. Onde vocês estão indo? Comprar peixe. Comprar peixe. Só avisa onde vai ficar, né? Comprar peixe. Vamos na peixaria, nas peixeiras. Obo, mas é a cadeira que tá no seu... Olha lá. Aqui embaixo que ele segura. Não, não é? Eu já enganche. Olha. Olha. Você vai avisar. Olha. Seu bebê fez sozinho. Olha. 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 É mano. É mano. É mano. Eita. Já dá pra roubar umas casas, hein? Vamos levar, Jochen. Tá aí. É leve, cara. Eu vou passar pra eles. Ui. Sem vista. Tá limpinho, hein? Lá vamos de novo, ei. E aí, Lara? Tá regando a prancha? Vai ver se vai dar certo, hein? Vai, Laura. Como que surfa, Laura? Tá filmando aí, Igor? Estamos indo em direção à praia. As prancha estão aqui. Em cima do carro. Fazer uma visita pra vovó e vovô. Aonde? Fazer uma visita pra vovó e vovô. Estamos passando na casa do senhor Maércio e dona Maria. Antiga casa deles. Reestilizada. Olha aí. Essa aqui, ó. Não tá abandonada. Ó. 4 e 5. Ó. Tem até ar-condicionado. Um troco aqui, ó. Esse aqui, ó. Mais dois. Isso. Vai ferrar minha cabeça com esse moto de sujeira. Vou pedir desconto de um real. O que você tá fazendo lá, Luciano? O Gu. Fala que você conseguiu, ó. Tô consertando, ó. O pneu da bike ali, a câmera. Nós estamos fazendo uma vaquinha. Que a bike não tem dono. Falta um real aí. Não tem dono, mas vou querer receber o aluguel. Eu vou pedir ali na avenida. A locação. Quero saber. Tem que comprar um óleo. Tá difícil sair esse surf. Tá difícil. Encontramos novos integrantes da pousada. Olha aqui. Vamos fazer uma entrevista aqui com o surfista profissional. Me dera, hein. O cara, você veio do Polo Norte? Eu vim do frio de São Paulo. Fiquei da porra lá. Sério? Sério. Bora. Bora pegar a onda. Olha o Leste. Olha o Leste. Olha o Leste. Olha o Leste. Isso, arrasta aí. Olha o Leste. Arrasta aí. Vai pela estação Leste, eu vou ter que ir com ele. Que isso? Olha o Leste. Esquadra de beach ali. Bombeiro ali. E vai sem Leste. Partiu a prancha. Qualquer coisa, depois eu compro. Vamos pensar a Filipina da Tata. Partiu o surf. Vamos, Lara. Chega de futebol, hein. Muito tubarão. Muito tubarão. Turfista. O que? De Peruíbe São Paulo. Não sei. Agora é muito. É muito. Muito tubarão. É muito legal. Ah, não. Eu vou te empalhar. É muito legal. É muito legal. Tempo, tempo, tempo. Três blocos, porra. Tempo, tempo. Flutu. Tempo, tempo, tempo. Três blocos, porra. Ah! Acabou o campo! Tem que atacar no meio! Um outro surfista aqui chegando. Quantas ondas? Algumas. Foi bom no começo, foi bem bom. Só no começo, né? Agora foi ruim, mas no começo não é bom. Agora é hora de beat tênis aqui no casal. Temos uma crise aqui, hein? Calminho. Ó, vocês estão contra o vento, hein? Tem que pensar nisso. Bárono, comemora! E aí, você daqui a pouco ali, ó. Vou botar assim, lude, lude, vem, vem, vem. Ai, minha cor, mano. Fim de praia, começou um chuvisco. Fim de praia, porra, Lenho. Fim de praia, nada. E aí, meu, quantas ondas você pegou? Uns oito. Já pode estar curtindo peruíbe agora? Peguei umas três, quatro boas. Boa. É boa. Agora almoçar na vovó, a vovó tá fazendo peixe. Só alegria. Chegamos na casa da vovó. Ó o que tem aqui. Nosso almoço, peixe, camarão. Que o meu amigo já almoçou. Agora estão arrumando a mesa. E o Gustavo tomando banho de mangueira, ó. Ó o papaizinho dele tá dando banho nele, ó. Ah, ele voltou a ser criança. Sabonete da sauna, gratuito. Ele voltou a ser criança. Voltou a ser criança, só o papaizinho dele dando banho nele. As pranchas secando. E a Luísa tá com muita fome. Ela falou, muita. Muita, muita, muita. São duas horas da tarde. Eu acho que ela envolvou aí. Mesa posta. É hora de comer, hein. Bora. Fica registrado que foi a Luna do Gustavo que deu pra ele. Ele falou que não gostava. E eu dei pra ela. Ele deu um hogafo. Ele deu um hogafo. Ai, olha o pino. Ele falou que não gostava de chocolate. Agora vamos conhecer nosso apartamento novo. Muito bonito, sabe? O carro aqui tá cheio já. Chegando aqui no nosso hotel, nossa casa de aluguel, na beira da avenida ali. Que engraçado. Que engraçado. Entrando. Que engraçado. Ó, tem um bis pro Vitor. Não, mas faz tempo que eu não faço. Cheiro de canela. É, cheiro de canela. Cansei de subir. Vai, come, infância dona. Vamos lá. Vita com o meu novo. Estamos na beira da avenida. Conhecendo os quartos aqui, banheiro. Um quarto aqui, sem uma porta. Olha que legal aqui. Cabaninha. E aqui o outro, presidencial de casal. É um quarto de empregada. É um quarto de empregada. É uma palavrinha. É. Vamos dar uma vortinha. Lindo pra nossa casa, nossa varanda. Alguém quer mamão. Vamos aqui do lado. Olha o nosso café da manhã. Onde que vai ser aqui, do lado. Dá uma vantautinha. Dá uma vantautinha. Aqui vai ser nosso café da manhã, Luciano. Vai? Vai. Não é? Vai se pegar na hora. Ah, se aberta mesmo. Moral. Nossa, tá baratinho, cara. 2,995, mamãe papai. A gente vai comendo aquela pizzeria ali. O Jared quer uma motinho. Vamos comer aqui, depois? Olha que lindo, amor. Tá na cor do vestido aí, ó. Você trabalha aqui? Estou fazendo garota propagando. Eu cheguei lá, fechou isso aqui. Depois de 20 minutos de caminhada, chegamos. Mãe, tem um filho. Tá tudo filmado. Clis da família Parolim. Não, diferente. Diferente, né? Diferente. A gente não come esfirica e pede mais uma pizza. É. O que a senhora acha, dona Maria? Eu acho que tá tudo bom. Tá tudo normal. Mãe, tem de atum. Mãe, tem de atum. Por que que ela tá sequestrando o seu Belmiro? Pergunta pra ela. Ela é sequestrando? Cadê o seu Belmiro? Belmiro ficou em casa, cuidando da casa e do cachorro. Ai, coitadinha. Primeiro pedaço vai para... Letícia. Luísa. Ela comeu a carne? Ela comeu a carne? Ela comeu a carne também. Tudo certo, Clara? Fim de pizza agora. Docinho, explica, amor. Coelhinho da Páscoa. Tietinho Vitor trouxe pra gente comer. Tem que filmar mesmo, porque se contar, ninguém acredita. É verdade, é verdade, viu? Luísa, tá chovendo lá fora, tá? Tem o... Morre chuva.